De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, a cada 7 minutos, um homem recebe o diagnóstico de câncer de próstata. Para reforçar os cuidados com a saúde masculina, a Secretaria Estadual de Saúde promove a campanha Novembro Azul na CEASA, aqui em Goiânia. Aferição de pressão arterial, testes de glicemia, exames para HIV, sífilis e hepatites B e C, atendimento odontológico, além de práticas como auriculoterapia e homeopatia para dengue, foram oferecidos em mais uma ação da campanha Novembro Azul, que aconteceu na manhã desta terça-feira na CEASA, em Goiânia. Trabalhadores e visitantes do local puderam checar como está a saúde. O Gabriel só tem 18 anos e mesmo assim fez os exames. Nunca foi de sentir nada, nunca tive preocupação com nada, mas mesmo assim que eles vêm aqui fazer um check-up, aproveitar tudo, fazer. Bem mais experiente, o Eliseu, de 61 anos, também aproveitou para ver se a saúde está em dia. O que deu a pressão ali, seu Eliseu? Minha pressão deu 13 por 9. Pelo fato de ser hipertenso, está até controlado. E eu também estou trabalhando, movimentando e tal, mas está controlado, 13 por 9. A ação promovida pela Secretaria Estadual de Saúde, na CEASA, é uma das últimas do Novembro Azul e mostra que a prevenção ainda é o melhor remédio. Então é tão importante a gente falar do Novembro Azul e trazer essas ações onde eles estão, no trabalho deles. Então é importante qualquer alteração que o homem sentir, ele procurar uma unidade de saúde. E aquele que não tiver alteração, é importante fazer os exames de rotina para detectar qualquer problema logo no início e ser tratado com sucesso. A prevenção é o melhor remédio. Por isso que a CEASA, junto com a Secretaria, vem desenvolvendo esse trabalho, fazendo a sua parte no mês de Novembro Azul, que é intitulado o mês da prevenção masculina, para que a gente possa trazer também saúde pública, não só aos nossos servidores aqui da CEASA, administração, mas também a todos que frequentam o entreposto. Ações como esta aqui na CEASA tem o objetivo de conscientizar os homens sobre os cuidados com a saúde, especialmente a prevenção com doenças cardiovasculares. Só que o Novembro Azul traz à tona uma outra realidade também, a incidência do câncer de próstata. Em Goiás, o terceiro mais comum entre os homens. E para quem se preocupa com a saúde, não dá para ter preconceito com o exame de próstata. Eu sempre faço, desde os meus 48 anos, já estou com 61, já fiz várias vezes. Mas o preconceito é terrível, não pode ter. Esse mês passado agora, eu fiz o PSA, porque o jato da urina diminuiu, então a próstata pode estar inchada. O que eu fiz? A médica lá do PSF me pediu, lá do posto de saúde da família, fez o PSA, pelo sangue. Pelo sangue não deu nada, me pediu a ultrassom. Eu até brinquei com ela, fez o doutor, vamos fazer o toque, porque eu não tenho preconceito, e eu já descubro o que eu tenho. Experiente ou jovem? O que vale a saúde em dia? Tem que cuidar logo desde cedo. Eu estou aprendendo agora, assim, tem que dar saúde, tem que cuidar. Vai virar rotina, então? Vai virar rotina. Vai virar rotina. Vai virar rotina.